Boa noite, pessoal! A paz de Deus aí a todos! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 21, não é isso? Gente, eu tô trazendo essa aulinha, tá maravilhosa aí para vocês. Olha lá que aula linda! Vasos com copo de leite e essas folhonas grandes dos copos de leite. A primeira coisa que a gente trabalha em uma pintura é a base, né? Para que não fique voando, que a pintura não fique flutuando, tá? Então deixa eu organizar aqui, ó. Já pego aqui um pincel. Já vou pegar aqui, eu vou com sépia. Deixa eu pegar aqui o sépia. Para fazer essa base, para que a nossa pintura não fique voando. Já curta, comenta aí e deixe a sua dúvida também, gente, ó. Pego aqui e venho só nesse sentido, gente, ó. No sentido horizontal, tá bom? Você não muda o sentido. E aí quando você vê que a tinta vai acabando, você vem apenas essumando. Para que fique aqui escuro, médio e clarinho, tá bom? Essa é a dica da base para vocês, ó. Venho com a carga de tinta. Então eu venho para perto do meu elemento, tá? Passo a carga de tinta, ó. Quando o pincel vem cheio, aqui embaixo do elemento. Quando eu vou me afastando, eu vou apenas, ó. Com a sombra, com o excesso que sobrou aqui da minha tinta, eu venho fazendo esse essumado. Entenderam? Ó. Embaixo do elemento, eu passo e eu venho, ó. Tirar a marcação, pressiono bastante e venho para um lado e para o outro. Na horizontal. Gente, professor, esse gráfico é de alguma apostila? É, gente. Eu acho que algumas pessoas aí já compraram. É da apostila de vasos, né? Ela tem vasos com flores. Tá bom? Tem, são, se não me engano, são nove gráficos de vasos com flores. Vasos, é, bullies, tá? Tem muito bule, tem vasos. Linda essa apostila. E qual que é a apostila minha esse mês das mães? Aproveita, gente. A promoção tá já acabando. Custa oito reais, gente. Sete e noventa e nove. Oito reais, né? Então eu vou deixar aqui o zap, ó. Se você quer adquirir alguma, gente, tá? Vai me ajudar bastante aí. Ó, oito, dois, nove, oito, sete, meia, quatro, onze, quatro e cinco. E tem a apostila de vasos também. Tem a apostila de tudo, tá, gente? De cisne, de pássaro, de um a tudo. Eu tenho a apostila. E qualquer uma custa oito reais. A apostila completa, tá? Não é o gráfico. Então chama aí agora, tá, gente? Que eu vou estar atendendo todos vocês. Ó, eu vou pegar aqui um pouco do azul. Azul. Esse azul aqui, o nome dele é, ó. Turquesa. Tá? O nome desse azul. Ó. Mão. Tira o excesso na mão, ó. Vem circulando. O pituar se pinta ele. Perceba que ele é boleado, né? Ele é arredondado. Então, você vem, ó. Dando uma circulada. E cuidado, gente, com o excesso. Quando a gente tá iniciando, né? A gente quer... Quer cor. Né? A gente acha que se pintar com muitas cores é que vai ficar bonito. E não é, gente. Aí é onde a gente acaba se atrapalhando, né? Ó. Eu venho aqui, calmo. Ó. Coloco um azulzinho calminho ali. Bem pouquinho. Só para destacar um pouco, né? O meu trabalho. Olha aí. Mais uma esquinha de azul. E eu finalizo aqui, ó. Essa parte. Gente, quem aí já adquiriu essa pochila de vaso? Alguém aí já comprou a pochila que tem esse vaso? Que tem vários vasos? Quem aí comprou, digita aí, gente. Quem não adquiriu, vai adquirir. Em nome do Senhor Jesus. Pronto. Olha lá. Trabalhamos base e trabalhamos o fundo. E agora, professor? Para onde eu vou? Essa é uma das perguntas de quem está iniciando, gente. Porque eu já estive do lado de lá. Eu já estive assim, igual vocês. Por isso que eu foco muito no que vocês precisam. Na necessidade de vocês aprenderem. Tá? Porque vocês não estão aqui me acompanhando. Não é só... Não é só, tipo... Ah, eu quero comprar uma pochila. Óbvio que não, né, gente? Eu vendo porque também preciso comer. Preciso pagar a conta, né? Preciso concluir meu tratamento. E viver também do meu suor, né? Mas aí, eu sei a necessidade de vocês. Vocês estão aqui para aprender. Vocês querem pintar. Eu quero que vocês pintem. Quem está dando o primeiro passo, continua. Não para. Tá? Que você vai aprender, sim. Não é do dia para a noite. Mas aí, você vai... Deus abrindo a sua mente. E você vai aprender. Não desiste, tá? Ó. Verde pistache. E eu já vou aqui, ó. Separar aqui, ó. Essa parte. Tá? E aí, eu venho preenchendo com o pitoal. Peguei um pincel maior. Separo aqui, né? O que... Por que eu fui para a folha, professor? Me explica. Por onde eu devo ir? Gente, você vai primeiro para o que está por baixo. Qual é o que está por baixo de tudo? Não é a folha que está por baixo do copo de leite e por baixo do vaso? Ó. Essa folha está por baixo do copo de leite e por baixo do vaso. Então, ela é o próximo elemento a ser pintado, gente. Vá com calma, tá? Vá olhando o que está por baixo. Com calma. Pede primeiro também a guia de Deus. Que a gente tem que colocar Deus em tudo que for fazer. Ó. Tá vendo? Vamos pintar aí essas folhas. E aí você vê que já soltou, né? O próximo passo é esse copo de leite aqui. Vamos preencher logo toda aí a nossa folhinha. Folha grande, né, gente? Folha de copo de leite é grande. É linda, gente. Essa postila tem alumínio. Tem... Tem aqueles bule de alumínio. Tem chaleira. Essa postila tem de um a tudo, tá? Essa aqui é a postila de vasos. Tá bom? Quem for comprar, eu quero a postila de vaso. O professor tá dando uma aula dela. A gente também fez muita aula da postila das mães. Semana, mês das mães. Não foi? Fizemos... Uns oito aulas boas dela, né? E assim vamos pintando, gente. Vocês vão aprendendo. Em nome do Senhor Jesus. E a Carmen colocou aqui. Professor, eu quero entrar no grupo. Gente, eu tenho um grupo no Zap. Rapidinho, só pra gente continuar aqui. Eu tenho um grupo no Zap, que é onde eu mando gráficos. Tá? Onde eu mando dicas. Onde eu mando links. Tá bom? É... Pra entrar no curso, é você só fazer uma doação de cinco reais. Não precisa doar todo dia, nem todo mês. É só uma única doação. De cinco reais. E eu adiciono você no grupo do Zap. Chama também aqui, ó. E diz, eu quero entrar no grupo. Todo dia você ganha um gráfico lá. Ó, peguei um pouquinho de branco. E venho aqui no meio, gente, ó. Dá uma clareada. Uma limpada, tá bom? Limpando aí. Na outra folha também. A gente vai pegar uma esquinha do branco. E dá uma clareada. Tá bom? Agora vamos dar acabamento aí nessa belezura. Verde Oliva. Oi, que benção, Marli Bezerra. Chama no Zap, fia, tá? Por favor, fia. Chama aqui no Zap, ó. Coloca o DDD certinho. 82-987-64-1145. Vai ser um prazer, tá? Ter você lá no grupo. Ó. Verde Oliva. O bom do grupo é que você também não perde as minhas aulas, né? Porque toda aula que eu dou, eu envio lá. Ó, gente. E aqui a gente vai... Ó, contornando. E aí você já puxa a vírgula para o meio. Entendeu? Excesso. Joga para dentro. Ó. Contornei um lado, joguei até o meio. E o excesso para dentro. Olha que folha simples e linda. Vamos lá. Tinta na ponta do pincel. Eu, ponta, não é de um lado. Eu venho, dou uma contornada e excesso para dentro. Pego aqui uma isquinha do branco ou do verde. Já puxo aqui a linha do meio. E agora vamos para o outro lado. Tinta na ponta. Eu danço para o meio. Puxo o excesso. Tinta na pontinha. Excesso para o meio. Olha aí. Vamos para o outro lado. Vou aqui, ó. Vou escurecer aqui um pouquinho com esse verde, né? Porque está embaixo do copo de leite. Que aqui também faz parte da folha. Tá, ó. Essa parte. E simplesmente eu venho fazendo as vírgulas. Simples assim, gente. Ó. Joga aqui para dentro. Não tem segredo. Tinta na ponta. Pincel número 12 ou 14. Pincel número 12 ou 14. Puxei a linha do meio. Olha aí. Terminamos já o quê? As duas folhas. Pronto. Agora vamos já para o nosso... Para esse copo de leite. Por quê, professor? Porque ele está embaixo do vaso. Esses dois, ó. Estão em cima do vaso. Eita, Flávio. Onde compra tecido, tinta e pincel mais barato. Gente. Pincel, ó. Tinta, pincel e tecido. É bem difícil. Eu entendi a sua pergunta. Mas está bem difícil a gente achar barato, né? Porque está muito caro. Essas coisas. Mas... É... Tinta e pincéis. Tem o site Casa da Arte. Tá? Que ele vende bem barato. Tecido é bom a pessoa ir nas lojas mesmo da cidade. Né? E comprar. Mas, sei lá. Aqui está tão caro a tinta, gente. Está cinco e pouco. Quase seis reais uma tinta. Aqui em Alagoas. E olha que eu moro em Alagoas. Está no Nordeste. Mas está bem carinho. Aqui eu não sei. Aí onde vocês moram. De quanto está a tinta. Mas aqui está barato não, viu? Estão bem salgadas. Ó. E eu venho aqui da primeira mão com o branco. Se você tiver dificuldade para preencher. Né? Pode passar uma mão logo de diluente. Diluente, ó. Tá bom? Obrigado a todos que estão curtindo também, gente. Quem está compartilhando. Ó, eu não me preocupo aqui agora com o acabamento, tá, gente? Eu preencho. E agora, qual a sombra do branco, gente? Alguém aí sabe a sombra do branco? É o cinza lunar. Não é isso? Então, vamos pegar o cinza lunar. Provocar aqui, ó. Deixa eu focar aqui bem. Provocar. Provocar. Provocar a mim, irmã. A sombra, ó. Com cinza lunar. Da boca. Ó. A profundidade aqui da boca é feita com cinza. Tá? Ela está o quê? Ela está embaixo do vaso, né? Ô, professor. Como é que eu faço para que ela fique embaixo? Ai, gente, você vai vir colocar a sombra aqui embaixo, ó. Se ela não está por baixo, se ela está por baixo, ela recebe sombra bem embaixo. Tá bom? Ó. Coloca aqui a sombra. Entendo? E eu vou vir aqui, gente, colocar só uma isquinha de sombra aqui, ó. Para dar um efeitozinho de aquelas entradinhas, né? Que tem no copo de leite. Você faz também com um pouquinho de sombra. Olha aí a cavidade. Tá vendo como é simples? Tá faixa de R$4,80. É R$5,00. Tá vendo? É o mesmo preço daqui. Tá caro, gente. Tinta. Não sei por que subiu não, assim. Gente, a Marli Bezerra não conseguiu entrar no Zap. Fia, é só adicionar. Não tem erro, gente. Aqui é o meu WhatsApp, ó. Tem que colocar o DDD certinho. Não tem como errar, tá? Pede ajuda aí para algum filho da senhora. Coloca já direto no Zap. Adicionar contato. E aí já adiciona. 829-8764-1145. Tá bom? Essa postila, quem está perguntando também, é a postila de vasos, gente. De chaleiras, bule. Tá? É essa aqui. Quem for adquirir ela, ela custa, se não me engano, gente, ou é R$6,00 ou é R$7,99 essa postila. Completa. E já vem marcadinha a sombra, tá? Nela já vem dizendo onde vai a sombra. Ó, gente. Agora vamos pegar novamente o branco e vamos dar o acabamento, ó. branquinho, a gente dá o acabamento. Tinta na ponta, ó. Dou algumas envergadas para dar algum efeito. E olha que lindo, ó. Tá vendo que eu dei algumas envergadinhas? Aqui a mesma coisa, ó. Venho aqui, dou algumas entradinhas. Onde eu coloquei uma esquinha de sombra, eu paro, ó. Coloquei uma esquinha de sombra, então eu paro. Tá vendo, ó? E finaliza que dou o acabamento. Embaixo desse corte do copo de leite, você também vem, ó, dando uma organizada. Porque quando você passa o branco novamente, ele fica bem branco. Fica essa nuvem maravilhosa. Olha que lindo. O pístolo, professor, como é que faz? Meu Deus, é muita coisa. Gente, calma, tá? Calma que eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. Amarelo ouro. Ou gema. Qualquer amarelo que você tiver aí. Tá? De um lado, você vai dar uma batidinha com cerâmica. De um lado, ó. Cerâmica. Tinta na pontinha do meu pincel. Você vem aqui, ó. Na parte de trás. Vem dando batidinha, ó. Só tocando o pincel. Pra ficar esse fufuzinho, ó. Batidinha. E no outro lado. Um pouquinho. De luz. Amarelo canário. E vamos aplicar a luz. Amarelinho canário. Tintinha na ponta do pincel. Pincelzinho pequeno, tá, gente? Pincelzinho número oito. Porque a área é pequena. Se o espaço é pequeno, gente. Você vai ter de pegar um pincel menor. Tá? Ó. Pronto. Terminamos aí o copinho de leite. Gostaram? Tá uma belezura, né, gente? Esses gráficos. Gente, essa pochila é linda. Vocês não já adquiriram, não, ela? Ela é de vasos. Ela tem chaleira. Tem bule. Eu vou pintar outros gráficos dela. Pra vocês. Eu sei que vocês gostam desses bule, né, gente? Sei que vocês amam bule. Eu vou pintar uma chaleira preta aqui. Que fica aquilo lindo. Dá um monte de coisa. Calma aí. Que a gente vai pintar. Em nome do Senhor Jesus, antes que eu vá à Brasília, me operar, eu vou fazer bastante aulinha aqui pra vocês. Com a ajuda de Deus. Com a força que Ele me dá. Todo dia, né? Nos dá, né, gente? Vamos lá. E o vaso? Eita, meu Deus. Agora esse vaso. Como é que a gente pinta Jesus? Vamos pintar ele cor de barro? Bora. Amém, meus irmãos? Onde é o volume do vaso? Que é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Onde é a... Quanto... A Ângela botou. Quanto custa a apostila? Gente, essa aqui, se não me engano, ela custou R$ 6,00, a apostila completa. Ou é R$ 8,00? Qual que é a apostila minha? Tá custando R$ 8,00 na promoção desse mês. Tá bom? Oi, irmã Dulce. Chama no Zap, filho. É que eu não recebo. O meu celular só é Zap. Não recebe ligação. Mas pode mandar áudio aqui, tá? Ó, vamos lá. Primeira coisa que você tem que se preocupar. O vaso, professor, é redondo. Então eu tenho de fazer o quê? Com que ele fique redondo. E eu vou ensinar a técnica mais fácil que tem. Pra que ele fique redondo. Vamos lá. Peguei aqui uma cor suja, assim, uma cor amarronzada. Pode ser castanho, né? Marrom claro. Pode ser carmussa. Uma cozinha clara. Cozinha de barro. Que a gente vai pintar de barro. Então, vamos puxar ele pra o barro. Peguei aqui o carmussa. Ó. Que é uma cor de lama, né? Cozinha de barro. E eu venho circulando. Já vou pintando de acordo como ele é. Tá? Aqui a gente quer que ele seja redondo. Senão ele vai ficar chapado. Você já aconteceu da pintura ficar chapada, gente? A gente fica triste, né? Ah, eu vejo as outras pinturas do povo. Não fica chapada. Aí a minha fica chapada. Calma. Eu vou ensinar pra vocês agora. Tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui o carmussa com calma. Ó. Peguei. Gente, compartilha nos grupos de pintura, por favor. Ó. Preencho. Aqui é a fase de preenchimento. Tá bom? Porque o vaso tá por baixo desses copos de leite. Então, vamos preencher ele todo. Né? Olha lá. Professor, eu tô vendo ele ficando chapado. O senhor falou que ia ensinar pra gente. Pra ele não ficar chapado. E aí ele tá ficando chapado. Tá ficando reto. Tá ficando reto. Tá ficando reto. Meu Deus. Cicou reto, gente. Gente, olha. Vamos agora tirar ele de ser reto. Né? Também que ele fica chapado quando você não bota os nuances de cores. E agora você vai pegar a esquinha do branco. Aonde é o volume? Bota mais branco. Aonde é o volume? E aí você vai circular. Com o pintuá número 4. Ó. Você vai circular. Lembrando de apagar essa marcação. Você tem que ir apagando. Vai unindo. Tá? Pra ficar apenas o efeito de redondo. É isso que você quer. Ó. É isso que a gente quer. Clarear. E eu vou apagando. Essas imperfeições. Em volta. Não vai no vaso todo não, gente. Só mais aqui. No meio. Tá bom? Perceba que ele já tá ganhando volumetria. Ele já tá ficando arredondado. Vamos arredondar ele mais. Aqui. Principalmente desse lado, né? Um pouquinho do branco. Circulando. Venham com calma. Apagando aqui as bordas, ó. Pra ficar a tinta encaixada. E aí, gente? Já ganhou volume. Já ganhou volume. Já tá arredondado. Já ganhamos o volume. Era isso que a gente temia dele ficar chapado. Agora vamos para a regra. Sombra. E depois voltar ainda aplicando luz. Para a sombra. Né? A gente já vai aqui com o marrom. Eu disse a vocês que eu quero ele bem cor de terra. Ó. Já venho aqui embaixo dos elementos. A primeira sombra é embaixo dos elementos. Né? Aqui tem elementos. Por cima desse vaso. Ó. Passa aqui também por baixo da linha. Embaixo das linhas. E a gente tem que fazer o quê, professor? Apagar essa marcação. Então, vamos logo antes que seque. Então, eu venho, ó. Olha lá. Venho. Apagando. Qual é o lado... Já tá ficando lindo, né? Qual é o lado que tá mais escuro? Né? Esse aqui, porque os dois copos de leite tá provocando aqui uma sombra. Esse pincel é o número 12. Tá com dor. Tá bom? Gente, aqui não tá mais escuro? Aqui não tá mais claro? Porque a luz tá batendo de lá para cá. Né? A luz tá batendo nessa região, ó. De lá para cá. Aqui tá mais escuro. Porque é o lado de cá do vaso. Onde ficou esses dois copos de leite ainda provocando sombra. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou escurecer mais o lado da sombra. Eu vou pegar o pituar. Pituar. Ó. Mais um pouco do meu marrom. E eu volto lá sem medo, ó. Ó. Seguindo o formato dele. Eu não vou reto, nem vou na horizontal. Se ele é aquilo tipo... Ou como é que eu posso dizer, né? Ele é assim, ó. Ovalado. Então, a gente tem de seguir essa forma dele, ó. Senão, ele vai ficar chapado, ó. Então, você segue, ó. Tá vendo? Ó. Venho aqui, ó. Passando um pouquinho também desse lado. Ó. E limpando, gente. Ó. Limpando. Todo o trabalho, ó. Encaixando as cores. Olha que lindo. Já tá ficando aí o nosso vaso. Não tá? Não tá uma belezura? O professor, mas e essa boca? Profundidade da boca? Como é que faz a profundidade da boca? Como é aí, gente? Colocando o quê? Sombra, não é isso? Então, eu pego sombra. E eu venho, ó. Na boca. Provocar aqui a profundidade da boca. Na parte de baixo, ó. A parte de cima fica mais clarinha. Então, eu venho encaixando aqui, ó. Olha que lindo. Né? Vou pegar aqui uma isquinha do marrom também, gente. Pra finalizar aqui o contorno, ó. Mais leve aqui desse lado. Porque esse é o lado da luz. Então, eu venho aqui mais leve. E tiro a marcação do contorno. Porque os elementos tipo vaso, chaleira, bule. Não pode ficar essa linha, ó. Então, você apaga ela. Deixa só natural. Só o contorno natural. Apaguei. Ninguém sabe onde parou aqui a minha pincelada. Tá, ó. E eu venho aqui limpando. Calmamente, ó. Limpando. Não tá ficando bonito? Ó, pego aqui um pouquinho do marrom. Venho aqui fazer o pé dele. Na parte de baixo. E agora, gente, vamos... Faltou o quê? Luz. Professor, eu queria ele mais escuro. Mais envelhecido. Se você quer mais escuro, você vai ter de subir mais o tom. Você já tá no marrom. Então, você vai ter de recorrer. Por exemplo, se eu quiser aqui mais escuro. Eu vou ter de recorrer terra queimada. Só vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? Eu não vou escurecer, não, ó. Se você quiser dar mais profundidade. Deixar mais escuro, ó. Vem com um pouquinho de terra, ó. Ó. E vai nas partes que tem mais sombra, gente. Ele vai ficar mais escuro ainda. Mais envelhecido. Chega, gente. Botei ali demais. Deixa eu limpar aqui o pincel. Tirar aqui esse excesso. Ó. Tá vendo? Terra queimada. Então, você pode ainda usar um pão de sombra mais profunda. Tá vendo? Caso você queira escurecer mais, recorra um tom mais escuro que o marrom. Tipo terra aqui, ó. Fica uma belezura também, gente. Tá vendo? Fica mais queimado. Tão entendendo direitinho? Pronto. Agora, vamos pegar o branquinho, bem sutil e vamos clarear. Tinta na ponta do mesmo pincel, ó. Vamos aqui, ó. Clarear aqui essa parte. Da boca, ó. Seguindo o formato. Ó. Parte de cima. Da boca. Aqui, ó. Parte aqui do pezinho. Né? Embaixo da sombra. E aqui. Vamos pegar aqui o pituar. Vou pegar o próprio pituar. Porque a sombra ali é boleada, ó. A luz. Ponto de luz aqui, ó. Boleado. Por que boleado, professor? Porque é arredondado. Eu vou aplicar ela aqui, ó. Arredondando. Bem leve. Pra ficar esse ponto de brilho aí no nosso vaso. Entenderam? Ficou bonito? Estão entendendo essas técnicas? Ó, gente. Aí o copo de leite. Eu vou pintar mais o copo de leite que você lá tá aqui descarregando. Para que vocês vejam. Gente. Quem se sentir e adquirir essa postila, gente, vai me ajudar muito, né? Como vocês sabem. Tô nessa luta aí, né? Pra ir finalizar meu tratamento. Pra ir me operar em Brasília, né? Mudar pra lá. Porque bem dizer é mudar. Porque a pessoa ficou uns seis meses lá. E aí eu tô vendendo a postila. Fazendo aula. Né? Deus sabe todas as coisas. Tudo é no tempo dele. Deus sabe também a minha necessidade. A necessidade de nós todos, né, gente? Que não tá fácil pra ninguém. Então quem quiser adquirir essa postila. Ou qualquer uma postila, gente. Eu baixei. Qualquer a postila minha, gente. Tá oito reais. Postila completa. Você recebe na hora. Ela por e-mail pelo zap. Então é só chamar aí. Tá? Quem se sentir aí. Que Deus tocar no coração. Essa aqui já vem até com a sombra marcada, gente. Essa postila. Ó. Pintei ali de branco. Tá lindo, né, gente? Esse gráfico. Obrigado, Eliane. Deus te abençoe, Eliane. E aí você dá a primeira mão de branco e já vem com a sombra. Tá bom? A gente já vem aqui com a sombra. Que é o cinza lunar. Dá a profundidade da boca dele. Tá, ó. Vem aqui embaixo, né? Porque ele tá por baixo do elemento. Tudo que tá por baixo recebe sombra. Ó. Passa aqui. Que lindo, né? Isso dá um guardanapo, hein, gente? Dá um guardanapo maravilhoso. Limpei o pincel. E aí você volta novamente com o branquinho, ó. Faz a pontinha. Contorna tudo novamente. Não tem segredo. O copo de leite é uma das flores. Mais fácil. Dá algumas vírgulas. Se você quiser. Ó. Uma das flores aí. Bem mais fáceis. Hoje é 21, tá, gente? 21 do 5. A gente tá no mês de maio. Ó. Olha que lindo, gente. Eu vou ver se a bateria do meu celular, gente. Dá pra gente pintar o outro, tá? Calma aí. Não saiam daí. Vamos logo terminar. Vou terminar logo ele, tá? E aí a gente faz o pístolo tudo junto. Porque o meu celular tá descarregando. Mas aí eu vou fazer logo o outro pra encher aqui de branco rapidinho. E a gente dá o acabamento. Ó, branquinho. Preencho aqui todo também. Pra mim fazer logo tudo com vocês, tá? Ó, branquinho. Primeira mão. É que tudo que você vai pintar de branco é duas mãos de branco. Ó, preenchi. E eu venho cinza lunar. Amém, gente. Ó, branquinho. Vamos fazer aqui a sombra. Tem segredo, gente. Copo de leite, cinza lunar. É branco, cinza lunar. Tá? Essas entradinhas aqui dele, ó. Você pode botar um pouquinho de sombra. Certo, ó. Aqui ele tem umas entradinhas. Embaixo aqui, ó. Que separa ele do copozinho dele, né? Um pouquinho de sombra. E eu venho aqui, ó. Sombra também. Pronto. Aí eu venho com a luz. Que é o próprio branco. Tá não, Rosa. Vai praticando, filha. No início é difícil pra todo mundo. Eu também achava muito difícil. Mas aí eu coloquei Deus na frente e disse, ó, meu pai, eu não vou desistir. Eu amo pintura. Vou pintar com uma terapia. E Deus foi abrindo a minha mente. E eu fui entendendo como funcionava esses jogos de cores. Essas coisas. É só não desistir, gente. Tá? É só não desistir. Tem aula aqui todo dia. Tem aula lá no meu canal no YouTube. Que é pintando com alegria. Mais de mil e cem aulas, gente. Grátis. Então vai acompanhando. Vai praticando, tá? Que Deus vai te abençoar. E você vai aprender. Eu tenho certeza que você vai aprender. Ó. Contorno. Olha aí. Vou agora fazer os pichos. Obrigado, gente. Deus abençoe. Ó. 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 Amarelo, ouro. Amarelinho, ouro. Pego a cor cerâmica. Ó. Cerâmica. E você vem de um lado, ó. Dando essas batidinhas. Do outro lado, a gente vem com amarelo. Amém, irmã Patrícia. Deus abençoe a irmã também. Todos que estão aí acompanhando. Ó. Batidinha com amarelo canário. Do outro lado. Fazendo a luz. Olha aí, gente. Terminei. Deixa eu mostrar aí para vocês. Tá vendo como foi simples? Nossa aulinha de hoje. Vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado, gente. Tá? E o zap, tá? Quem quiser adquirir a apostila. Não esquece de orar a Deus por mim. Pela minha família. Tá? Que nas minhas orações eu sempre lembro de todos vós. Deus abençoe a todos. Fica a todos na santa paz de Deus. Com que Deus abençoe a todos. Obrigado.